Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde demais deputados, autoridades presentes. Com grande honra que hoje eu venho aqui, minha primeira participação na Comissão de Segurança Pública. E, efetivamente, foi hoje. Ontem comecei, mas hoje estou fazendo uso da palavra. E, logo hoje, com a aprovação desse projeto, que, embora não seja o principal, o meu, foi apensado, trata-se de um projeto muito importante, pois sabemos que o nosso Código Penal e demais legislações penais estão muito ultrapassadas, e, sobretudo, o Código Penal, de 1940. E, enquanto não fazemos, não promovemos uma reforma penal contundente, efetiva, é necessário fazer essas pequenas adaptações à nossa realidade. Não sabemos que o artigo 157, o tipo penal simples do roubo, ele tipifica a conduta de subtrair coisa alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência. E existem outras, existem agravantes e existem também qualificadoras. Até mesmo, aqui, o deputado Aluísio Mendes citou Damásio de Jesus, que, embora seja um jurista renomado, que tenha grande repercussão na seara penal e criminal, muitas vezes comete alguns equívocos ao falar sobre crime de roubo qualificado, ao falar sobre o emprego de arma de fogo. Crime qualificado, ele possui sua pena própria. Existem agravantes que estão tipificadas no parágrafo segundo, que fala tanto da questão do concurso de duas ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte e valores e o agente conhece de tal circunstância, e outras demais. Mas a questão do simulacro era tratada de forma, não se pode dizer atípica, mas era tratada de forma simples, um roubo simples. E isso realmente não está de acordo com a nossa realidade. O que mesmo o relator disse aqui, o roubo com simulacro, ele causa transtornos psicológicos graves na vítima, da mesma forma que fosse uma arma de fogo de verdade, real. E por isso deve sim ter uma intensidade maior da pena, e por isso que o projeto, ele vem para preencher essa lacuna que estava fazendo algumas injustiças no nosso meio jurídico. Então, fico muito feliz com essa nova agravante que foi aprovada aqui. Como disse bem o relator, essa comissão, ela talvez tenha uma cara que nunca teve antes. Hoje temos pessoas que realmente querem efetivamente combater a criminalidade, ter penas mais duras, e temos aqui um congresso que hoje é a cara do que a sociedade pede. E por isso, tenho certeza que vamos conseguir aprovar muito mais projetos nesse mesmo sentido. Fico muito feliz por estar contribuindo para o meu eleitor, para a sociedade, com esse projeto, ainda que seja o projeto apensado ou principal. Muito obrigado.